O papo hoje é brasileirão, rapaziada. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Canedo. Tava sumidinho, né? Voltei hoje com tudo pra gente fazer aquele react de um produto que eu gosto bastante, que é a avaliação de elencos do Brasileirão do GE. Na época que eu trabalhava lá, participava bastante disso também, não de Campeonato Brasileiro, mas de outras competições. E, bem, tá começando mais uma edição do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, e os 20 clubes estão avaliados ali. A gente vê nesse começo quem tem o melhor elenco, né? Não que isso signifique exatamente a posição na tabela que vai terminar, mas dá um bom termômetro, né? Então, vamos a ele e eu sei que vai ter polêmica. Antes de começarmos, só aquele aviso de sempre. Por favor, você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho, compartilha, comenta na página o que você achou também do conteúdo, né? Tudo isso ajuda a gente a crescer aqui como canal, rumo aos 10k, tá? Espero que essa frase fique velha muito rápido. Vamos lá, já estou aqui na página. Dessa vez, os critérios de avaliação mudaram. Produto excelente, ele gera ótimo engajamento, mas me incomoda você avaliar por expressões e não por números, né? Ou nota. Por exemplo, um jogador que irrita a torcida, ele ganha um ponto. Esse jogador, ele pode irritar hoje a torcida do Atlético Mineiro e do Flamengo. Mas se ele fosse, por exemplo, o jogador do Cuiabá, duvido muito que ele irritasse a torcida. Na verdade, ele seria, certamente, um jogador importante dentro do elenco. Então, quando a gente vai comparar um elenco com outro, não faz sentido. Se você tá avaliando só o elenco do Atlético Mineiro, beleza, né? Vai ter um jogador que irrita a torcida, ele pode levar um ponto. Mas se você passa a comparar com outros elencos, né? Outros clubes, outros times, já perde todo o sentido, né? Então, fica essa aí a minha primeira corneta. Segunda corneta, Emoji. Pô, tamo em 2022, né, gente? Emoji é um negócio um pouquinho mais antigo. Então, acho que fica um pouco poluído pra entender. Mas vamos lá. A estrela são seis pontos. O coraçãozinho, cinco. O... Ó... Quatro pontos. O olhinho piscando, três. O jeito avais, eu não entendi também essa gotinha aí. E o irrita a torcida ali, o cara engorrado, um ponto. É bom a gente gravar, né? Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pra gente começar a corneta. Vamos de baixo pra cima, que aí fica um suspense. O pior elenco avaliado aqui é o Havaí com 76 pontos. É... Eles têm, no máximo, os jogadores valendo quatro pontos, né? Se a gente for subir aqui e ver, tem o agrega valor, né? Então, o Havaí tem quatro estrelas. É... É... Muriki, atacante. Cortez, Corpete, Douglas, Ranieri, Lucas Ventura, Jean-Pierre. Eu acho que já tem um exagero aí, né? Sete jogadores do Havaí com nota quatro de seis. Já acho que tem um exagero. Depois tem Bruno Silva, Vladimir, Bressan. Tem Kleber, Morato, né? Não preciso ficar falando aqui o nome de todo mundo. Por exemplo, é... Só tem um jogador que irrita a torcida. Atenção. Um jogador no Havaí só que irrita a torcida. Justamente, talvez, pelo fato de o Havaí não ter grandes expectativas no campeonato. Né? E aí, vários jogadores se enquadram ali como importância ali dentro do elenco, né? Ou tem algum papel ali de mais ou menos relevante. Mas o fato é que, assim, tem muito jogador desconhecido da minha parte. Né? Não vou falar aqui, conheço todo mundo. Mas me assustou. Sete jogadores de nota quatro e só um jogador nota um. O Goiás de nota quatro são seis jogadores agora. O atacante Vinícius, o atacante Nicolas, o Cavani do Cerrado, o Meia Elvis, o goleiro Tadeu, o zagueiro Reinaldo e o atacante Pedro Raul, que jogou no Botafogo. E aí, abaixo disso, tem o Sidney, zagueiro, o Apodi, o Luan, o menino Malquim, Felipe Bastos, Maguinho, Auremir, Marcelo Rangel, Danilo Barcelos, Diego, Caio Vinícius, Hugo, Luan Dias. Tudo nota três, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui é nota três. Dois jogadores de nota dois e um jogador nota um. Eu acho que também é um tremendo exagero. Só dois jogadores de nota dois e um jogador nota um no elenco inteiro? Ah, meu amigo, não bate, não. Juventude, temos... Tem isso? Dez jogadores do Juventude com nota quatro. Dez jogadores do Juventude com nota quatro. Paulo Miranda, Ricardo Bueno, Jadson, Rodrigo Soares, Marlon, César, Capixaba, Pita, Jean e Oscar Ruiz. Tudo isso é nota quatro. Aí a gente passa mais um pouco aqui no elenco, né? Tem o Felipe Alves, o Yuri, Buzanelo, Paulinho Mussolini, Danilo Bosa. Três jogadores de nota dois e dois jogadores de nota um. O Chico tá embaixo, inclusive o William Matheus, lateral, muito fraco. Volto a bater nessa tecla. Não tem essa quantidade de jogador nota três nem nota quatro, né? Levando em consideração que o máximo é nota seis, né? Então tá tudo errado aqui já. A avaliação tá bem discrepante. Vamos lá. Coritiba, coxa, campeão estadual. Temos um nota cinco, o Igor Paixão, atacante da base. Foi eleito o melhor jogador do campeonato paranaense. O Henrique, Henrique Princesa, o zagueiro, foi convocado para a Copa de 2014. Jogou no Palmeiras, Fluminense, Corinthians. Léo Gamalho, Luciano Castan, Andrei Volante, que era do Vasco. Aleph Manga, acho que ele vai brocar uns golzinhos. Tony Anderson, Varley, que era do Botafogo. Nathanael, moleque da base. Então, ó, somos um jogador nota cinco. Oito jogadores nota quatro. E aí um bocado jogador nota três. Robinho, né, William Farias, Muralha, Regis. Bom jogador, o Rebs fez boa série B, né, o Galarza, que era do Vasco. Aí nota dois. Temos Egídio, Neilton, Matheus Salles, Val, Matheus Alexandre e o Clayton. Não tem jogador nota um no elenco do Coritiba. Perguntou vocês. Nota um, tá? Não tem jogador nota um no elenco do Coritiba. Guardem essa informação. América Mineiros. Está na Libertadores, hein? Vamos lá. O América Mineiro tem como nota quatro só seis jogadores. Wellington Paulista, Jailson, Juninho, Alê, Marlon e Aloysio. Aloysio é o boi bandido, né? Nota três. Tem um bocado aí, ó. Felipe Azevedo, Patrick, Raul Cáceres, Juninho, Valoura, Iago Maidana, Everaldo, Eder. Pô, muita gente. Muita gente, né? Nota três. E nota dois. Henrique Almeida e Mateuzinho. Novamente, também não tem nota um aqui, né? Cuiabá. Cuiabá tem alguns refugios, né? Que dá pra dizer assim. Mas olha só quantos jogadores nota quatro. Onze jogadores nota quatro no elenco do Cuiabá. Pelélton, Walter, Wendel, Rodriguinho, Marlon, Alain Pereur, Alisson, Pepe, João Lucas, bom lateral, Camilo, Rivas. Um bocado aqui nota três. Um bocado aqui nota três. Inclusive o Paulão, André Balada, Jenison, Marcão, Volante, Valdívia, Pouco Pica. E nota dois temos quatro jogadores. Também não tem nota um no elenco do Cuiabá. Santos, né? Batemos aqui no primeiro multicampeão brasileiro. Três jogadores nota cinco. O Ricardo Goulart, João Paulo e Marcos Leonardo. Seis jogadores nota quatro. Lucas Braga, Sandri, Ângelo, Kaique, Lucas Barbosa e Lucas Pires. Um bocado de jogador nota três. Michael, Márcio, Léo Batistão, Bowerman, William Aranhão, Velasquez, John, Zanocelo, Pirani. Só citar aqui o exemplo do Pirani. Pirani nota três no Santos. Vocês acham que o Pirani seria nota três no time do Havaí? Vocês acham que o Pirani seria tipo o Bruno Silva? Tipo o zagueiro Bressan? Pirani do Santos? Só deixo aqui pra gente ir percebendo as incongruências que tem aqui, né? Pirani é muito bom jogador. E tem outros jogadores aqui que podem até jogar, né? Vi muito pouco do Júlio, né? Que era da LDU, do Angulo, que chegou agora também do Cruz Azul. E temos ainda quatro jogadores nota dois. Felipe Jonathan, Auro, Marcos Guilherme e Camacho. Eu acho que o elenco do Santos é melhor, tá? O Santos hoje, ele de fato não tem uma posição muito boa ali. Perspectiva muito boa, porque tá jogando mal, etc. Tem problemas financeiros. Mas o Santos, pra mim, não pode ter um ponto a mais que Cuiabá. Em avaliação de elenco, de maneira nenhuma. Então, assim, o Angulo, você nota quatro. O Angulo, tá? Você nota quatro. Igual o Muriqui, Bruno Cortes, Copete, Douglas Frederich, Ranielli e Lucas Ventura. E Jean-Pierre não tem cabimento. O Angulo ser nota quatro, igual o zagueiro Paulo Miranda, Ricardo Bueno, Jadson, Rodrigo Soares, Marlon. Tem condição, né? Tá na cara que, assim, ou o Angulo tem que ser nota acima, ou vários jogadores de juventude, Goiás, Havaí, Coxa, Cuiabá, América, deveriam ter uma nota abaixo, né? Minha bronca aí é com essa falta de critério. Vamos pro Inter. Mesma pontuação do Santos. Um jogador nota cinco, Tyson, Edenilson, nota quatro, Gabriel, David, Wanderson, Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Bruno Mendes, Maurício e o Carlos de Pena, né? Nem vi jogar, chegou agora. Tudo isso nota quatro. Nota três, mais um bocado aqui, Mercado, Bosquilha, Moisés, Kehler, Wesley, atacante, centroavante. Wesley seria nota três no Juventude, abaixo do Ricardo Bueno. Alemão, Lisieiro, Johnny, Bruno Gomes, Caio Vidal. E nota dois, temos Rodrigo Dourado, Cuesta, que tá indo pro Botafogo. Pode já até ter ido quando você tá assistindo aí ao vídeo. Heitor e Paulo Vitor. Novamente, o Edenilson tá num momento ruim, né? Amigos colorados, tem cornetado bastante ele. Será que não tem mais um jogador nota cinco? Ou não valeria a pena subir alguns jogadores da nota três pra nota quatro aqui? Wesley, talvez o Lisieiro. O torcedor colorado aí vai saber melhor do que eu, mas não acho que o elenco do Inter é pra ter tanto jogador assim em nota três e até jogador nota dois, né? Comparado com os outros, né? Se o parâmetro for só o Inter, eu acho que a divisão do elenco tá até justa. Quando você compara com o Havaí, Guiabá, Juventude, Goiás, eu acho que tem que ter uma diferença ali de peso. Atlético Goianiense. Atenção, o Atlético Goianiense está com o elenco tão forte quanto o Inter e Santos. Se perguntam isso, você acredita? O Atlético Goianiense pode fazer uma boa campanha por estrutura, né? Por ser um clube organizado, pagar em dia, gastar o que pode. Mas em termos de elenco, não tem como. Não dá. Vamos lá. Nota quatro, tá? Pro Atlético Goianiense. Jorginho, Edson, Wellington Rato, Ramon Menezes, Luan Poli, Marlon Freitas, Dudu, Shylon, Ibaralhas e o Tchurin. Tchurin é nota quatro, tá? Nota três, mais uma rapaziada aqui, Renan, Montenegro, né? E nota dois, só dois jogadores. O Atlético Goianiense também não tem nota um no seu elenco. Ceará é o próximo. Temos um jogador nota cinco, é o Viner. Nota quatro. Temos vários jogadores aqui do Ceará nota quatro. Eu acho que eu até concordo com a maioria. Dentinho, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Lindoso, Zé Roberto. É, a maioria já está demais. João Ricardo, Sobral, Vitor Luiz, Richardson, Matheus Peixoto, Messias, Mendoza, Bruno Pacheco, Lima. Tudo isso nota quatro. Nota três. Richard, Michel Macedo, Richard, o volante. Clever, atacante. Gabriel, Lacerda. E nota dois. Temos quatro jogadores nota dois e temos o Wesley, meia, nota um. Então tem jogador nota um no Ceará e você viu que alguns não tinham, né? E o elenco do Ceará também é melhor do que o do Inter e do Santos? Mesmo nível, talvez, né? Mas eu não acho, né? Eu acho que o elenco do Inter está aí bem melhor, por exemplo. Fortaleza, está jogando o Libertadores, né? Fortaleza com Pikachu, cinco estrelas. Pikachu, cinco estrelas. Tite, Miguel, Silvio Romero, Lucas Lima, Tingas, Ewellison, Crispim, Felipe, Kaiser, Benevenuto e Moisés. Tudo isso é nota cinco. Desculpa, tudo isso é nota quatro. Pikachu é nota cinco. Nota três. Temos essa rapaziada aqui, Robson, Romarinho, o Max Oalef, goleiro, né? Juninho Capixaba. E um jogador nota dois apenas, que é o Matheus Vargas. Eles vão acumulando aí, né? Saímos do Fortaleza, vamos para o Botafogo. Para mim, o Botafogo, até discutir com um amigo meu botafoguense, o Botafogo estar aqui no dia nove de abril, oito de abril, que foi quando foi produzido, para mim é um absurdo. Primeiro, por quê? Os reforços do Botafogo não estrearam, né? Muitos reforços são desconhecidos. E eu acho que tem uma hype em cima do Botafogo, porque o Botafogo está super rico, né? O Botafogo promete se reforçar muito bem na janela de julho. E aí eu aposto que o Botafogo vai dar um salto. Mas hoje, gravando esse vídeo aqui no dia nove de abril, véspera da estreia do Campeonato Brasileiro do Botafogo, não tem condição o Botafogo ter Gatito e Patrick de Paula com nota cinco, com outros jogadores que a gente vai ver na nota cinco. E essa quantidade de jogador nota quatro. Olha quantos jogadores nota quatro temos no Botafogo. Rafael, lateral direito, que está lesionado e não estava jogando nada no Botafogo. Daniel Borges. Piazon. O que o Piazon fez? Felipe Sampaio. Diego Gonçalves. O Carly é bom zagueiro, mas veterano, já estava se arrastando. Sarávia, lateral direito, que tinha problemas de lesões. Uyama, acho super justo. Kanu, acho justo. Xai, acho justo. O Erisson, acho justo. O Vitor Sá, não sei, muita gente dava fé nele. E o Matheus Nascimento, acho que dá para achar justo, sim. Mas, pelo menos uns cinco pontos aqui eu tiraria do Botafogo, de quatro pontos para três pontos, a categoria. E talvez também abaixaria Gatito e Patrick de Paula um. Eu acho que o grupo de cinco e seis estrelas tem que ser muito seleto. E o Patrick de Paula, se ele estivesse no Palmeiras, para dar um exemplo básico. Patrick de Paula no Palmeiras receberia nota cinco? Não receberia, né? Patrick de Paula estaria ali, pelo menos, nota quatro no elenco do Palmeiras. Por que ele vai para o Botafogo e vira nota cinco? Não faz sentido, né? O jogador não muda, o jogador é o mesmo. Então, a avaliação tem que ser de acordo com o jogador, olhando o campeonato inteiro, não olhando o Botafogo. Entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que o Botafogo está aqui superestimado nesse momento. Acho que na janela de julho o Botafogo vai contratar super bem, vai fazer bons negócios e vai conseguir se reforçar. Mas, no momento, acho um absurdo o Botafogo ter quatro pontos a mais que o Inter, por exemplo. Para mim, o contrário seria, talvez, muito mais justo. Como o Botafogo acima do Fortaleza e Ceará. E a gente chega aqui já no Fluminense. O Fluminense está quatro pontos acima do Botafogo. Está empatado com o Bragatina, Atlético Paranaense. A avaliação do Fluminense aqui de cinco estrelas. Temos Cano, Nino, Arias, André e Luiz Henrique. Eu tiraria o Arias daí. O Arias está jogando bem, mas acho que é momento. Sobre Cano, Nino, André e Luiz Henrique, concordo. Quatro. Fábio, Felipe Melo, Bigode, David Braz, Ganso, Manuel e Iago Felipe. Desceria o Bigode daí. E o Manuel. Desceria também o Bigode e o Manuel. O resto, acho que pelo que vem jogando, o justo. Três estrelas. Fred, Samuel, Xavier, Lucas, Claro, Marcos, Felipe, Natan, Pineda, Cristiano, David Duarte, Nonato, Caio Paulista, Calegari, Martinelli. Cara, dentro do elenco do Fluminense está uma divisão justa. E o Wellington, volante, duas estrelas. Dois pontos. Dentro do elenco do Fluminense está uma divisão mais ou menos justa. Eu faria essas modificações que eu falei. Mas se você comparar com outros elencos, o Natan está três estrelas. O Natan, jogador do Atlético Mineiro no ano passado, três estrelas. O Natan é do nível do Bruno Silva, volante do Havaí. Do Bressan, zagueiro do Havaí. Do volante Eduardo. Do lateral direito, Kevin. Legal o elenco do Botafogo que eu citei, né? O Natan, meia, é do nível do zagueiro Klaus. Do nível do volante, Kaique. Do volante Barreto. Então, minha gente, ficou muito fácil perceber que tem congruências, coisas que não fazem sentido nessa avaliação. No geral, olhando só para o Fluminense, está bem avaliado em pontuação. Mas a pontuação dos outros, para mim, mexeria bastante. Bragantino. Vamos lá de Bragantino. Time muito jovem, mas o elenco muito bom e tem estrutura, tem treinador. Vai fazer um bom papel, sem dúvidas. Arthur, seis estrelas. Pintou aí o primeiro seis estrelas do campeonato. O Arthur. Léo Ortiz, cinco estrelas. E o resto, quatro para baixo. Cara, eu tenho minhas dúvidas se não tem mais cinco estrelas, tá? Ainda mais se for comparar com os outros, né? Vocês já perceberam ali que tem muita bizarriça no campeonato. Quantidade de gente com três também, não concordo, tá? Não tem ninguém com duas estrelas, menos mal. Mas eu subiria uma estrela para muita gente aí. Eu acho que o Bragantino teria que ter mais jogadores com quatro estrelas e mais jogadores com cinco. Subiria certamente de 91. Atlético Paranaense. Não temos seis estrelas. Temos quatro jogadores de cinco estrelas. Thiago Heleno, Marlos, Teranj e Vitinho. Quatro estrelas. Cirino, Pablo, Vitor Bueno, Matheus Fernandes, Hugo Moura, Coelho, Abner Bento, Canóbio, que chegou agora. Três estrelas. Uma rapaziada aqui, inclusive o Dedé. E duas estrelas, o lateral direito, Orejuela. O Orejuela está quicando de clube em clube, né? São Paulo, Grêmio, Furacão. Mas Orejuela seria duas estrelas no Havaí, minha gente? Não seria, né? O Abner seria... O Abner com quatro estrelas está justo. Eu acho ele um bom lateral, mas não está jogando tão bem assim, né? Avaliação no geral do Atlético Paranaense também aqui está justa. São Paulo. São Paulo está um acima, né? Rafinha cinco estrelas já me pegou. Já olhei aqui. Rafinha cinco estrelas sem condição. Rafinha de hoje não pode ser cinco estrelas. Temos Caleri, Arboleda, Sara, Nestor, Pablo Maia. O resto é ok. Quatro estrelas. Tem Miranda, Luciano, Alisson, Léo, Jandrei, Éder, Igor Gomes, Diego, Wellington. Pô, eu acho que tinha que ter mais quatro estrelas, tá? Nicão e Patrick, cara. Ah, não estão jogando bem. Pô, se você bota Nicão e Patrick no Juventude, eles ganham seis estrelas no Juventude, né? Por essa falta de critério. E olha só quanto jogador nota dois. Volpi, Reinaldo, Igor Vinícius e o Gabriel Neves. Não tem como ter jogador no São Paulo nota dois, gente. Não dá. Por pior que seja, se você vai olhar para o campeonato inteiro, tem que partir no mínimo de nota três. Não dá, né? Então, acho que o São Paulo também tem essa avaliação deturpada aí. Corinthians, um jogador seis estrelas, que é o Renato Augusto, concordo. E temos quatro jogadores cinco estrelas. Pô, Cássio. Pô, a rapaziada tá vendo o jogo com TV desligada, né? O Cássio não tem a menor condição de ser cinco estrelas no campeonato brasileiro hoje. Temos o William Fagner e Paulinho. Paulinho também não tá jogando nada, mas eu até concordo pelo histórico dele, carreira dele. E ano passado, né? Até eu vou jogando ok. Aí tem uma rapaziada aqui, quatro estrelas. Juliano, Gil, Cantillo, Ivan, Roger Guedes, talvez merecesse até subir. Júnior Marais, Mosquito, João Vítor, Piton. Piton, quatro estrelas. Augustavo, Maicon. Pô, Maicon não é quatro... Rapaziada, Maicon não pode ser quatro estrelas no campeonato brasileiro. Mínimo cinco. Jô, três estrelas. Fábio Santos, Bambu, Donelli, Antoine, Adson, Duqueiroz. Aí temos duas estrelas, o Luan e uma estrela, o João Pedro. Cara, novamente. Uma estrela, o João Pedro. Ele seria uma estrela nos clubes menores? Não seria. O Luan. O Luan pode ser uma fase. Não vai voltar a jogar o que ele já jogou antes. Mas ele não é jogador duas estrelas do campeonato. Não é. Terceiro lugar, Palmeiras. Assim, olhando assim já de cara, já me incomoda muito a distância ser tão pequena dos três primeiros para o resto. Porque em termos de elenco, para mim, a distância é muito maior. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo têm hoje no mínimo dez pontos de vantagem para o resto. Por baixo, tá? Por baixo. Então, assim, a distância de dez pontos que temos aqui é de Atlético Mineiro para Bragantino e Fluminense e Furacão. É muito maior a diferença. Vamos lá. Palmeiras. Seis estrelas. Temos Dudu, Everton, Gustavo, Gomes, Veiga e Danilo. Concordo. Cinco estrelas. Rocha e Zé Rafael. Aí já discordo. Tem pouca gente. Cinco estrelas tem pouca gente. Pode subir mais uma rapaziada aí. Talvez o Luan, talvez o Scarpa, né? Quatro estrelas. Só tem isso aqui? Só tem Luan, Scarpa, Rony, Piqueires e Verão? Quatro estrelas só tem isso? Aí três estrelas. Lomba, Mike, Silvestre, Jorge, Jailson, Leiberson, Breno, Lopes, Atuesta, Murilo, Pucevic e Wesley. Subiriam os dois daí. Aí duas estrelas. Menino e Navarro. Rafael, Navarro, duas estrelas. No campeonato inteiro. Rafael, Navarro foi o melhor jogador da Série B. Se ele cai no Botafogo hoje, ele era o melhor jogador do Botafogo. E hoje os melhores jogadores do Botafogo, Gatito e Patrick de Paula, ganharam cinco estrelas. E o Navarro aqui tá duas estrelas. Flamengo. Dois jogadores, seis estrelas. Gabigol e Arrascaeta. Eu botaria mais gente aí. Eu sei que dentro do Flamengo, tem uma análise de que alguns estão rendendo mais que outros, né? Nesse momento o Flamengo não tá em boa fase. Mas não pode ser isso não. Felipe Luiz, Davi Luiz, Bruno Henrique e Pedro. Cinco. E o Santos? Quatro estrelas. Tem uma rapaziada. Pablo não pode ser quatro estrelas. Everton Ribeiro em uma fase é quatro estrelas? Será que ele não é cinco? Vitinho, Arão, Fabrício, Bruno, Hugo Souza, Mateuzinho, João Gomes? Eu subiria. Lázaro, Ayrton Lucas? Aí lá embaixo. Diego Alves, Marinho. Marinho seria três estrelas. Vou pegar um exemplo aqui. Marinho. Marinho, gente. Marinho. Marinho. Vamos olhar aqui o elenco do Santos. O Marinho hoje tá no nível dessa rapaziada aqui, tá? Do volante William Maranhão. Do zagueiro Velasquez. Do volante Rodrigo Fernandes. O Marinho estaria aqui no Santos. Três estrelas. Então, era pro Flamengo até estar muito... Olha só. Diego, Léo Pereira e Andrés Pereira ganharam duas estrelas. Rapaziada. Vocês já sacaram, né? A vibe daqui, né? Sem condição, tá? Sem condição o Flamengo ter três jogadores duas estrelas. Não tem nenhum duas estrelas. O Flamengo sai no mínimo de três. E pra mim, teriam pouquíssimos jogadores com três estrelas. A maioria, quatro estrelas, tá? Os piores do elenco teriam três estrelas. O resto, quatro pra cima, né? Então, assim, o Flamengo era pra ter uma avaliação bem maior. E vamos pro Galo, campeão aqui em termos de elenco. Hulk Arana, seis estrelas. Com cinco, temos Jair, Keno, Junior Alonso, Nacho, Alan, Zaratio. Eu botaria mais aí com seis estrelas. Mariano, Hever, Vargas, Odin, Sasha, Everson, Nathan Silva, Savarino e Ademir com quatro estrelas. Subiria também, gente daí, o Heverson, talvez o Mariano, Nathan Silva, talvez o Ademir. Três estrelas. Dodô, Rafael, Otávio. Tietê, Igor, Rabelo, Guga e Borreiro. E o Fábio Gomes atacante com duas estrelas. Mais uma vez. Ninguém duas estrelas. Poucos três estrelas. A maioria de quatro pra cima e subiria. Então, assim, olhando aqui o geral, na minha visão, era para o Atlético Mineiro ter pelo menos uns 107, 108 pontos. O Flamengo, 104, 105. O Palmeiras, 104 também, 103. E aí o Corinthians com 9,7 vai para a gente começar a estabelecer parâmetros, prateleiras. Então, assim, Flamengo, Galo, Flamengo e Palmeiras tem que estar distante do resto. Assim como o Corinthians talvez tem que ser o próximo ali. Depois um bloco, São Paulo, Furacão, Bragantino e Fluminense. Mais embaixo, iria de Inter, iria de Fortaleza, Ceará, Santos. E aí o Botafogo, né? E depois um outro bloco com a galera mais embaixo. Mas quero saber a sua opinião. Você concorda com a minha corneta? Corneta saudável, né? Quem quiser, tem o endereço aí em cima, procura lá, avaliador de elenco e tal. Cornete junto. Espero que o GE faça um desse de novo no meio do ano, depois da janela de agosto. Para a gente ver como mudou isso aí. Mas o que me pega mesmo, né? Em vez de estrela, em vez de nota, ter essa nomenclatura. Sujeito a vaia. O Andrés Pereira está sujeito a vaia no Flamengo. Mas se ele vai jogar no Juventude, ele é o melhor jogador disparado do time. Então não faz o menor sentido, né? Acho que eu passei o recado. É isso. Gostou? Larga o dedo no like aí, comenta, se inscreve. Manda um para um amigo, amiga sua que gosta de futebol. E tamo junto, tá? Volta a qualquer momento, hein? Aquele abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto